Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio explicar pra vocês tudo o que tá acontecendo com a Irene do Red Velvet. Gente, não é novidade pra ninguém. Se você tava no Twitter quinta-feira, você viu o Rebuliço, ninguém esperava acordar. E já um pedido de desculpa da Irene. Aí a gente, pediu desculpa? Ué, a vez? O que aconteceu? Não entendi nada. E o nosso vídeo tá sendo postado bem depois. Vários outros youtubers de K-pop já fizeram isso. Então a gente também vai dar um pouco da nossa opinião, um pouco da nossa visão. Lógico que a gente vai contextualizar pra vocês que ainda não sabem. Mas eu acredito que todos vocês já estão sabendo. de tudo. E até porque os nossos canais já estão acostumados. A gente fala muito a nossa opinião aqui. Então a gente vai contar tudo pra vocês e no final a gente vai falar o que a gente pensa disso tudo. O que aconteceu foi que uma estilista chamada Kankukua, ela postou no Instagram um texto falando sobre uma idol que ela sofreu muito nas mãos dela. Que ela foi maltratada, que ela se sentiu muito humilhada. E ela discorreu ao longo do texto falando sobre essa idol sem dizer nomes. O que deixou todo mundo com um pouco atrás da orelha no final foi que ela colocou o hashtag Monster e hashtag Psycho. Que são duas músicas do Red Velvet. Então assim... E nesse texto aí ela falava o seguinte... Fiquei sem palavras com essa pessoa que me atacou com frases que doeram como agulhas elétricas. Eu não tive escolha a não ser ficar parada, mãos, pés e até mesmo cérebro atados. Eu tive que ficar parada na frente de uma face repulsiva que estava estericamente reclamando comigo. Fiquei ali como um idiota sem ter o que fazer. Essa pessoa não deu chance de entender a situação, nem chance de que eu pudesse explicar, pois ela não estava escutando nada. Eu lidei com todo tipo de pessoa nesses 15 anos. Pensei ter visto tudo, mas estava enganada. Eu vivi um inferno por 20 minutos. Essa pessoa pulou as saudações e começou a jogar insultos na minha cara. Com um celular apontado pra mim. Essa pessoa estava tão emotiva que não dava pra saber se estava falando com todos na sala ou só comigo. Mas o alvo hoje fui eu. Eu pensei... Acho que outras pessoas passaram por isso também, né? As facas que saiam da boca dela não paravam até eu ter sido esfaqueada múltiplas vezes pelas palavras dela. E só lágrimas saiam dos meus olhos. Eu não conseguia nem sentir vergonha por estar chorando. Pensei muito sobre isso, mas não consegui entender as ações dela. Me acalmei e queria falar com ela pessoalmente, como um ser humano normal. E queria um pedido de desculpas, mas ela simplesmente desapareceu. Eu gravei tudo em caso de que algo mais acontecesse. Eu deveria processar essa mulher. Só que a especulação pouco tempo durou, né? Porque tipo, essa coisa, essa críptica aí, o povo ficou... Meu Deus, quem será que ela tá falando? Será que vem das meninas do Red Velvet? Pode ser? Durou pouco tempo essas especulações. Rapidamente a Irene já se posicionou numa carta aberta no seu próprio Instagram pessoal falando o seguinte... Aqui é a Irene. Eu sinceramente me desculpo por ter machucado o estilista com as minhas ações infantis e duras palavras. Pra chegar aonde cheguei e receber a ajuda de esforços de muitas pessoas e estou lamentando e refletindo no fato de que minhas ações imaturas causaram dor. Através disso, eu olhei pra trás e estou muito envergonhada pela minha falta de comportamento. E mais uma vez senti o quão precioso todos os integrantes dos staffs são. Eu vou pensar em agir com mais cautela pra que isso não aconteça novamente. Peço desculpas aos fãs que me deram suporte para as pessoas que foram afetadas por isso. E pra corroborar com a versão da Irene, a própria SM Entertainment veio à tona e lançou uma carta aberta falando o seguinte... Aqui é a SM Entertainment. Nós gostaríamos de comentar sobre o post feito online pela estilista sobre a Irene. A Irene encontrou pessoalmente com a estilista essa tarde e deu sinceras desculpas por toda a dor que causou com seu comportamento rude e emocional. Ela está se sentindo arrependida por causar preocupação nas pessoas com sua imagem imatura. Nós também aceitamos a responsabilidade por isso e nós não podemos esquecer os esforços feitos pela staff e as pessoas com quem trabalhamos, tanto a empresa quanto os artistas. Nós iremos trabalhar duro para garantir que isso não aconteça de novo com as pessoas com quem trabalhamos. Mais uma vez nós gostaríamos de nos desculpar por causar preocupação. Muito se especulou depois que tudo isso veio à tona de qual que seria o episódio que essa estilista estava se referindo. Muitas fãs chegaram até a especular que foi uma apresentação na KBS do Red Velvet em que teve um problema com o figurino da Irene. E ela até se mostra um pouco assim, tipo, irritada com a situação no palco, que tipo, ela teve que performar segurando o microfone porque parece que ele não tinha sido bem atrelado ao seu figurino. Aqueles microfones mesmo que ficam atrás na hora das apresentações. Então ela teve que dançar a dança do Red Velvet segurando o microfone. A gente não tem certeza, não foi nada confirmado, a gente não sabe qual foi o episódio que isso aconteceu. Não sabemos o que que, tipo assim, propagou esse desentendimento entre as pessoas ali da staff e a Irene. Mas o círculo já estava amado, né gente? Sim, né gente? Depois disso já veio muita gente cancelando a Irene mesmo, falando que nunca tinha gostado dela, que sempre sentiu essa vibe ruim vindo dela. Inclusive outras acusações, não sei se sabe se são verdade ou mentira, mas que, por exemplo, uma ex-trainee da SM veio à tona falando que ela sofreu bullying durante muito tempo da Irene. Sim, então muitas coisas começaram a vir, só que a gente não sabe se essas coisas são verdade ou não. Porque a única coisa que foi realmente retratada foi a questão da estilista. Muita coisa veio à tona, as pessoas falaram, ah, que vem um repórter aí que tem um amor homem duvidoso, meio Leo Dias da Coreia. Falando que, tipo assim, ah, já sabe de caso que a Irene mandou uma staff abaixar de joelhar e trocar os sapatos dela. Enfim, não vamos ficar citando aqui o que foi e o que não é, porque a gente quer citar só fatos, só coisa que já foi confirmada pelas partes envolvidas e tal. Mas, enfim, nessa hora sai rato do bueiro pra falar, pra negar, pra confirmar. É, gente, então vamos nos ater aos fatos, gente, as coisas que foram realmente confirmadas, tanto pela Irene quanto pela empresa, né? E uma das coisas que foi interessante é porque, obviamente, muitas pessoas mostraram e se provaram contra a Irene nessa história toda, só que muitas pessoas vieram ao encontro da Irene pra apoiá-la também. Inclusive outros stylists e outras pessoas da indústria que já trabalharam com a Irene que disseram em cartas abertas o seguinte. A Helena Yim trabalhou com a Irene na Miu Miu e ela disse Uma artista discutindo sua indignação com as roupas para um estilista quer dizer que ela está sendo mandona injustamente? Trabalhei como editora, como trabalhadora em uma agência de entretenimento e como estilista diversas vezes. Mas a Irene que conheci foi alguém que sabe exatamente o que quer e uma talentosa e decisiva artista que sabe expressar sua opinião precisamente. Eu nunca senti que ela estava sendo mandona, mas me sentia tocada por como ela mostrava gratidão para as pessoas ao redor dela. O fato que ela de repente virou protagonista de uma controvérsia é desconcertante. A estilista do Red Velvet inclusive também veio à tona para falar que esse tipo de acontecimento já tinha acontecido com outras pessoas. A situação de ontem em que ela falou sua história com coragem não pode ser dita como completa por uma pessoa que trabalha no mesmo ramo. O resultado final foi um pedido de desculpas. Porém as pessoas parecem esquecer que existe uma face à mostra e um vestido escondido por trás de tudo. Só olham para o que está à mostra e esquecem do resto. Só vendo o que querem ver. Até então a face à mostra da Irene foi uma líder confiável e uma colega leal. Mas hoje o título de Idle Mandona foi para frente. Mas eu quero que alguém fique curioso sobre o outro lado dessa criança e olhe para ele. Embora não foi por muito tempo, a Irene com quem tive experiência trabalhando em álbuns, performances, turno exterior, propagandas, revistas e tantas outras atividades juntas foi diferente do que os rumores que todos falaram. Saiba que nós que trabalhamos com a Irene por tanto tempo nunca tivemos uma experiência horrível como todos estão pensando. Logo depois disso a SM cancelou a participação do Red Velvet no K-Culture Festival. Até porque acho que a exposição ao público da Irene agora, que ela está realmente no olho do furacão, na boca de todo mundo, não seria tão bom assim. Não seria o melhor time. Inclusive elas fariam um fan meeting com os Rev Loves. Então eles tomaram essa decisão de cancelar as coisas. O interessante desse vídeo é que a gente está gravando na sexta-feira. E hoje mesmo veio de novo a público, a estilista que fez o Exposed, né? E ela escreveu uma carta de próprio punho muito grande. A gente vai condensar algumas partes aqui, mas a gente vai ler mais ou menos o que ela falou. Ela está se referindo a Irene como cantora C e a empresa SM Entertainment como empresa B. Só para não ficar colocando mais ainda fogueira, trazendo à tona de novo e de novo o nome dessas instituições e da Irene. Mas ela disse o seguinte, depois que isso tudo foi feito público, vindo à tona e tecnicamente se resolvido. Eu já me feri e não esquecerei essa dor. Contudo, eu gostaria de um pedido de desculpas diretamente da C para preservar minha dignidade como ser humano. E eu me encontrei novamente com a C e com a staff da empresa B. Após eu publicar meu post, eu não fiz nada, pois queria tomar decisões racionais e inteligentes para essa situação. A maior razão é que eu não queria criar um mal-entendido ainda maior. Pensei que eu não precisava agir precipitadamente, pois logo após o ocorrido eu recebi um pedido de desculpas da empresa B, que reconheceram que a C agiu errado. Eu nunca fui estilista para o grupo de C. Foi apenas um evento isolado para um fotoshute no dia 20 de outubro. Eu disse em meu post que não conhecia C, porém já havíamos trabalhado juntas em uma outra vez em 2016 e durante o nosso reencontro de ontem ela também se relembrou disso. Pelo fato de que ela agiu mal não só comigo, mas outras duas staffs que estavam me ajudando, elas também foram à reunião que tivemos com C e sua empresa ontem. Elas também receberam um pedido de desculpa de C e sua empresa. A carta é muito longa, então resumindo o que ela falou depois disso, ela disse que o objetivo do encontro dela com a Irene e com a empresa não era um ressarcimento monetário, era apenas um pedido de desculpa realmente. E além disso ela pedia que a Irene reconhecesse seus erros e não fizesse isso com mais ninguém, nunca mais. E também ela falou que no momento que ela publicou esse texto, ela sabia que ela ia receber muito hate dos fãs da Irene, mas que isso na verdade não afeta ela e que só afetaria a imagem da Irene por ter fãs assim. E ela ainda disse que não vai mais falar sobre isso porque o assunto foi resolvido, então ela não vai mais trazer isso à toa. Sim, pra ela, águas passadas, tecnicamente foi o que ela falou. Ela não queria ressarcimento monetário, ela só queria mesmo ser ouvida, ter a dor dela partilhada, um pedido de desculpa, uma promessa que a Irene vai mudar daqui pra frente e que é isso. Temos vários pontos do que discorrer aqui. Desse incidente a gente pode tirar uma coisa, idols são seres humanos, idols são pessoas que erram e que têm problemas. Então, vamos pensar na Irene. Ela é idol há mais de seis anos, ela é a face da Coreia, a gente sabe o quanto ela é comprometida, o quanto ela é profissional em tudo que ela faz, ela é muito focada e a gente sabe que ela já fez diversos trabalhos, não só com Red Velvet, mas trabalhos solos e o tanto que ela é realmente responsável e muitas pessoas vieram falar sobre isso até depois do expositivo dela. Então vamos parar pra pensar aqui, gente. Os idols são seres humanos. Eu acho que a gente sempre bate na tecla aqui no canal de que a gente tem que aprender a ser fã de um jeito diferente. Porque a gente às vezes endelza tanto aquela figura pública que a gente ama, que a gente é fã, que a gente tem uma admiração pelo trabalho, que quando acontece esses episódios onde a gente é relembrado da humanidade dessas pessoas porque, pasme, eles são seres humanos como eu e você e eles cometem erros, eles cometem acertos, eles são pessoas boas, eles são pessoas que às vezes têm momentos ruins, e atitudes erradas. Então tudo isso contribui muito pra, tipo assim, ser quem eles são. Então aquela coisa, a gente às vezes fica, nossa, vou cancelar, nossa, acabou a minha vida, como é que a minha fã fez isso? Cara, ela fez uma coisa que pra nós pode ser errado, que pra outra pessoa pode ser errado, mas ela fez porque ela é ser humana. Talvez no lugar dela a gente talvez agiria da mesma forma, de cabeça quente. Eu não posso dizer, eu não tava lá, eu não sei o que eu faria, qualquer atitude que eu teria no lugar dela. A gente é muito hipócrita de falar também que a gente sabe direitinho o que a gente faria porque a gente não sabe direito o que aconteceu. A gente sabe que teve aí uma altercação, um momento meio difícil entre as pessoas e tal. O nosso, a tecla aqui não é nem, tipo, de passar pano, ou de a gente julgar que tá certo, ou de julgar que tá errado. Não, a questão é que ela teve uma atitude ruim, ela errou sim. A questão toda é que, se a gente é fã do jeito certo, a gente olha pra isso e fala, tá, ela errou. Mas logo depois ela veio com um pedido de desculpas, que na nossa opinião foi um pedido muito bom. Sim. Porque ela simplesmente se endereçou ao que tava acontecendo. Que isso foi sucinto, foi rápido. Sim. Não se aliviou das culpas? Não. Ela tomou toda a culpa, ela reconheceu os erros, disse que ia procurar mudar e que não ia fazer. Cometi uma coisa por imaturidade da minha parte, me perdoem, já vou tentar fazer remediação aí com as pessoas afetadas e acabou. Não tentou, não tentou, tipo, sem colocar a culpa em outra pessoa, tipo, como se justificasse as ações dela. Ela sabe o que ela fez, tipo, não tem justificativa que realmente ela errou. É que eu acho que a gente, a nossa atitude tem que ir independente da atitude dos outros. Independente se a pessoa pisou na bola, não fez o trabalho dela da melhor forma, eu acho que a gente tem que tratar sempre as pessoas da forma como a gente gostaria de ser tratada. Mas a gente não é da cultura de cancelamento nesse canal. Sim. Nunca seremos. Nunca seremos. A não ser que a pessoa seja uma pessoa realmente muito criminosa, muito horrível. Agora, eu não vou, tipo, também crucificar uma pessoa que teve uma atitude que qualquer outro ser humano pode ter, eventualmente, vez ou outra, de cabeça quente, dadas circunstâncias, enfim. O nosso rolê é todo, tipo, vamos não tentar ainda usar a idol, porque a idol é tudo ser humano. E esses expôs de que aconteceram agora, pode acontecer aos montes, ano que vem, com grupos que eram intocáveis, porque a Red Velvet até então é um grupo intocável. Elas nunca tiveram nenhum escândalo, basicamente, de namoro. Não, não, não. Elas eram um grupo dessa terceira geração aí, praticamente, de mulheres, eu acho que um dos únicos que nunca teve polêmica nenhuma. Das grandes ligas. É a primeira entre essas manchas na reputação do Red Velvet, entendeu? Então, assim... Se a gente olhar pros idols como seres humanos que erram, a gente vai olhar pra Irene, esse episódio, e falar, cara, ela errou. Sim. E ela, tipo, reconheceu o erro, e ela tá disposta a não cometer esse erro de novo. Sim. Sabe, eu acho que é isso que a gente tem que cobrar de seres humanos. Sim. É perceber o erro, reconhecer e mudar. Você caiu, levantou, e você tá disposta a mudar, realmente é uma coisa que, tipo, te incomodou quando você foi confrontado com aquilo. Então, vamos olhar de perto agora pra ver a mudança da pessoa, entendeu? A gente já sabe que ela é uma grande profissional, que ela entrega muita coisa muito bem, que ela é uma das maiores áreas da Coreia, a maior face da terceira geração, o maior vídeo da terceira geração, não é à toa. Então, agora, a gente pensar bem, tipo assim, pra gente ir administrando as nossas expectativas em cima de outros seres humanos, pro topo ser menor. Entendi. Pra gente não ficar pensando que, tipo, eles são semi-deuses anjos na Terra, e na hora que acontece uma coisa que poderia acontecer com a sua prima, você fica, ai, meu Deus, o mundo caiu, eu não esperava isso dela, por que não? Ela é humana igual a gente? Ela é humana, ela vai errar. E ela vai, tipo assim, vai errar de novo. As pessoas erram, as pessoas erram, tá? Múltiplas vezes. Múltiplas vezes. E eu acho que a pessoa, tipo, que pode realmente tacar pedra em outras pessoas é quem nunca errou. Isso não existe. O que não existe, né, gente? Todo mundo erra na vida. Nossa, todo mundo. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião acerca dessa coisa toda, e bola pra frente, né, gente? Vamos diminuir as nossas expectativas em cima de outros seres humanos, porque idols não passam disso. Seres humanos. Seres humanos. Então é isso, gente. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. E comenta aqui embaixo tudo o que você acha sobre isso. Um beijo. Anjão.